Vemos isso acontecer em todos os lugares, a qualquer momento. 86% das mulheres já passaram por assédio sexual em espaços públicos, como um comentário sugestivo, um toque sexualmente explícito, um gesto inapropriado ou sendo seguidas. Isso ameaça a nossa autoestima e domina quem somos. Nós vemos isso acontecer, mas ficamos em silêncio e desconfortavelmente desviamos nosso olhar. Talvez por não sabermos o que fazer, como ajudar ou como combater a situação. Chegou a hora de mantermos nossa cabeça erguida e defendermos umas às outras contra o assédio nas ruas. Todo mundo pode ser parte da solução. Desculpa, é que eu quero pagar. Dá licença? Isso é seu? Pode me ajudar? É, eu estou procurando esse endereço. A L'Oreal Paris e a Organização Sem Fins Lucrativos Hollaback uniram suas forças para ensinar homens e mulheres a combater o assédio sexual em espaços públicos. Com ações simples, mas impactantes. Aprenda como combater o assédio nas ruas do site standup-brasil.com. Posicione-se com a L'Oreal Paris, porque todas nós valemos muito.